Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão presos. Estou vestindo um jaleco branco e por dentro tem uma blusa rosa neon. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar minha apresentação aqui na tela para vocês. E vamos lá iniciar mais uma aula de Ciências do sétimo ano. Então vamos lá. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos aí do outro lado. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui. A gente prepara tudo para vocês. Então ter vocês aqui, saber que vocês estão participando, que estão gostando das nossas aulas, que estão aprendendo com as nossas aulas, usando o que vocês veem aqui para conversar com os professores de vocês quando vocês chegam na escola. Isso é muito bom para a gente, tá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre... Sei que muitos de vocês já são mais espertinhos aí, já viram no primeiro slide qual é o tema da aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. Depois de ter assistido a aula passada, eu acho que ficou fácil saber quem são as gimnospermas e as angiospermas, né? São nomes complicados aí, mas vocês vão ver que são organismos que fazem parte do nosso dia a dia. E quem são eles ou elas? As angiospermas e as gimnospermas são dois grupos de plantas que a gente chama de fanerógamas. São plantas que têm semente e podem ter fruto e flores também, a depender do grupo que a gente está falando, porque elas se subdividem. Então a gente já viu que as plantas, na segunda ciência, teriam sido originadas a partir de um grupo de algas verdes que ela acabou parando aqui no ambiente terrestre, né? Ela veio pelo movimento das marés, teria ficado presa aqui no continente, não conseguiu voltar para o mar e a partir de então ela começou a desenvolver uma série de características que a gente chama de adaptações para sobreviver nesse ambiente terrestre. Então, primeiro teriam surgido as briófitas, que são plantas mais simples, são plantas avasculares. Depois das briófitas teriam surgido as piteridófitas, que já são plantas que têm uma estrutura vascular, são plantas de um porte maior. Depois das piteridófitas, briófitas teriam aparecido as primeiras sementes, né? Nessas plantas. Aí a gente tem o grupo das gimnospermas, que são plantas com sementes também, como as angiospermas. Depois das gimnospermas, teriam se desenvolvido as flores e os frutos. Aí a gente tem um grupo das angiospermas, que são esses dois últimos que a gente vai ver hoje, porque a gente já estudou briófita e piteridófita, agora a gente vai estudar gimnosperma e angiosperma. Então, antes da gente entrar nesses dois grupos, vamos relembrar as características das plantas. A primeira delas é que, assim como os animais, todas as plantas são eucariontes. Vocês estão vendo aí na tela a imagem de uma célula animal, essa daí não é a célula das plantas. As plantas têm célula vegetal, mas ela também é eucarionte como a dos animais. A segunda característica é que as plantas apresentam muitas células, elas são formadas por muitas células. Então, por isso que a gente chama elas de pluricelulares, organismos pluricelulares. E por fim, as plantas, elas são autótrofas. Isso quer dizer que elas têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. E nesse caso, elas fazem isso por meio da fotossíntese. Elas pegam o gás carbônico que a gente libera na presença de luz solar, junto com a água e transformam isso no alimento delas, que é a glicose, mais o oxigênio. Como a maioria das plantas, na maior parte do tempo delas, não dá para dizer que as plantas não precisam de forma nenhuma do oxigênio. A gente vai ver aí, estudando um pouquinho mais a fundo, que elas também utilizam esse oxigênio. Mas elas não precisam tanto quanto a gente. Então, elas acabam liberando esse oxigênio que está em excesso, dentro delas, para a atmosfera. E a gente vai lá e pega esse oxigênio que a gente precisa para sobreviver. Então, em troca, a gente dá para elas o gás carbônico. A gente viu que as plantas, elas estão divididas em dois grandes grupos. As criptógamas, que são plantas sem sementes, e as fanerógamas, que são plantas sem sementes, que além das sementes, desculpa, as criptógamas, que são plantas sem sementes, e as fanerógamas, que são plantas com sementes. Então, além dessas sementes, as fanerógamas também podem ter flores e frutos, como a gente vai ver. Vamos começar hoje a falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas são plantas com sementes, mas elas não têm nem flores, nem frutos. Então, elas têm essa estrutura aí, que a gente chama de estróbilo, que é bem marcante nessas plantas. E no estróbilo vão se desenvolver as sementes, mas flores e frutos, elas não apresentam. Elas são plantas vasculares, né? Depois das pteridópicas, todas as outras plantas vão ser vasculares, vão ter esses vasos condutores. E elas são plantas de grande porte. Elas podem habitar os mais variados ambientes, elas não têm mais aquela dependência da água, elas não precisam ficar só no ambiente ali próximo da água, ambiente úmido. Elas, como elas têm uma outra forma de reprodução, elas não precisam da água, então elas podem estar em todos os ambientes possíveis. As gimnospermas, elas têm essa estrutura aí, que é o estróbilo. Tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino, ele vai desenvolver o grão de pólen e dentro do grão de pólen vai estar a célula reprodutiva masculina, que é o anterozoide. E o estróbilo feminino vai produzir a osfera, que é a célula reprodutiva feminina. E como é que esses dois se encontram para gerar novas plantas? A gente vai ver daqui a pouco. Então, essas plantas, as gimnospermas, elas estão divididas em três grandes... Tem três exemplos aí que eu trouxe para vocês de gimnospermas. O primeiro são os pinheiros, o segundo são as araucárias, que não são tão comuns aqui na nossa região, né? As araucárias. Na verdade, as gimnospermas, elas não são tão comuns aqui no nosso clima, né? Aqui na região nordeste. Elas ficam lá na região sul e sudeste em maior quantidade. Então, além das araucárias, tem também as secóias. Gente, essas secóias são tão grandes, tão grandes, que a gente não está nem conseguindo ver o restante dela aí na foto. E se vocês pesquisarem na internet aí, secóia gigante, vocês vão ver plantas, árvores dessas imensas, que tem, sei lá, 100 pessoas abraçadas ao redor da árvore e para conseguir fechar o círculo dela, a circunferência dela. E por elas serem tão grandes assim, tem alguns lugares do mundo que fazem hotéis dentro dessas árvores. Imagina só, são tão grandes que dá para construir quartos aí dentro e as pessoas se hospedam dentro dessas árvores. Tem um lugar, eu não lembro agora qual país, que uma secóia dessa caiu e por ela ser desse tamanho, essa estrutura, eles não conseguiram levantar ela. Então, o que é que eles fizeram? Ela caiu bem no meio de uma estrada. O que é que eles fizeram? Abriram um buraco ali no meio para poder os carros passarem, porque não tem condições de levantar essa planta, ela é muito grande. E como é que essas plantas se reproduzem? Vamos lá entender. As pteridófitas e as briófitas, elas precisavam da água para levar o anterozoide até a osfera. Aqui nas gimnosfermas, a gente não precisa da água. Elas também têm o que a gente chama de alternância de geração, né? Uma fase ela tá no gametófito, outra fase ela tá no esporófito, mas a maior parte da vida delas, elas vão estar na fase do esporófito. O esporófito é a fase dominante. O gametófito é a fase passageira dela. E como é que elas fazem isso? Como eu falei para vocês, elas produzem uma estrutura que é chamada de cone ou estróbilo. Esse cone ou estróbilo pode ser feminino ou masculino. Como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? A gente tem como identificar e é fácil. O estróbilo masculino ele é mais comprido. O estróbilo feminino ele é mais curtinho, ele é mais arredondado e mais curtinho. Então o estróbilo masculino produz o grão de pólen que vai estar cheio de anterozoide. O estróbilo feminino vai produzir a osfera. E como é que fazem para se encontrar se não precisa da água? É o vento, gente. É o vento que leva o grão de pólen e ele acaba encontrando o estróbilo feminino e vai fertilizar, fecundar a osfera. Depois que esse grão de pólen chegou no estróbilo feminino, esse grão de pólen se abre e os anterozoides eles vão lá procurar a osfera para fecundar. Quando ele fecunda essa osfera, um zigotozinho é formado e esse zigoto ele vai estar protegido dentro de uma semente. E essa semente vai estar na própria planta, né? Essa semente vai estar aqui nesse estróbilo maduro, né? No estróbilozinho maduro. E quando essa semente cair no chão, ela vai germinar e vai dar origem a nova planta. E essa nova planta vai começar todo o ciclo. Vai desenvolver o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. Vai, se ele for masculino, vai produzir grão de pólen, cheio de anterozoide. Se ele for feminino, vai produzir a osfera e vai esperar que o vento faça o trabalho dele de dispersão e encontre essa osfera para ela ser fecundada e ter todo o processo de novo. E agora a gente vai falar sobre as angiospermas. As angiospermas, assim como as gimnospermas, elas são plantas com sementes. Mas além das sementes, essas plantas também vão ter flores e frutos. Elas também são plantas vasculares, tem vasos condutores, são plantas de grande porte. Elas também podem habitar os mais variados ambientes e elas também não necessitam de água para sua reprodução, assim como as gimnospermas. Então aí a gente já viu várias características que são parecidas. A gente viu também uma aí que é muito diferente. Enquanto a gimnosperma não tem flores nem frutos, as angiospermas têm flores e frutos. Então sempre que vocês verem uma planta com flor, você já sabe que ela é uma angiosperma. E a flor é uma estrutura muito importante para essas plantas. Lembra que lá nas gimnospermas, ela tinha um estróbilo que estava lá ou com o grão de pólen ou com a osfera e ela não tinha o... ela não precisava de água. Como é que esse grão de pólen com o anterozoide encontrava a osfera? Através do vento, né? No caso aqui das angiospermas, não é o vento que faz isso. É uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre a flor, que é uma estrutura muito importante nessas plantas. Por que que ela é tão importante? Porque a flor é a estrutura reprodutiva dessa planta. As angiospermas, elas se reproduzem por meio da flor. Então, essa flor, ela pode ser... uma planta pode só ter flor masculina, só ter flor feminina, ela pode ter flor masculina e feminina e ela pode ter flores que são hermafroditas, que dentro da mesma flor tem estrutura masculina e estrutura feminina. Então, tem essa grande diversidade aí dentro das angiospermas. Como é que eu sei que uma flor é masculina, que uma flor é feminina, o que ela é hermafrodita? Vamos aprender a identificar aqui agora. Então, tem algumas partes que são partes básicas da flor, né? Então, ela tem aqui... vamos começar com as outras estruturas, que não são diretamente reprodutivas ainda. Então, as flores vão ter as pétalas, que geralmente são coloridas, se bem que as cépalas também podem ser coloridas em algumas flores, mas no geral, as pétalas são coloridas, são essas partezinhas daqui, e as cépalas são esverdeadas, no geral, porque como eu falei, tem algumas flores que elas apresentam cépalas coloridas. Essa cépala vai estar aqui, ó, protegendo o ovário da planta, no caso, se ela for feminina ou hermafrodita. Então, aqui dentro vai ter um ovário, e esse ovário vai estar aqui, a parte de cima dele, a parte de cima desse ovário, vai estar aqui uma estruturazinha, que no caso está representada por essa amarela aqui. O que é essa estruturazinha amarela? Essa estruturazinha amarela é a parte feminina dessa flor, que vai estar ligada aqui a esse ovário. Então, nesse caso aqui, essa flor, ela tem três estruturazinhas, ó, femininas. Estão vendo? Três partezinhas amarelas. E como é que a gente chama essas partezinhas amarelas? A gente chama elas de... A partezinha aqui da ponta é o estigma. Esse fiozinho que liga o estigma até o ovário, a gente chama de estilete. Então, o conjunto de estigma, estilete e ovário é a parte feminina dessa flor, né? A poção feminina dessa flor. E o que é a parte masculina? A parte masculina a gente também está vendo aqui. Então, nesse caso, essa flor, ela é hermafrodita, porque ela tem os dois tipos de estrutura, masculina e feminina. Então, essa flor aqui tem a antera, que é essa estrutura que vai produzir o grão de pólen. E aqui, ó, esse outro fiozinho grudando a antera aqui nessa parte de baixo da flor, é o que a gente chama de filete. Então, antera mais filete, parte reprodutiva masculina da flor. Então, antera e filete, estrutura reprodutiva masculina, estigma, estilete e ovário, estrutura reprodutiva feminina. Como essa flor tem os dois tipos de estrutura, a gente diz que ela é uma flor hermafrodita. Então, é igual em todas as flores? Não. Mas a estrutura básica é a mesma. Tem flores que só tem estrutura reprodutiva feminina, tem flores que só tem estrutura reprodutiva masculina, e tem flores como essa que tem os dois tipos de estrutura, tá? Então, essa é a estrutura básica da flor. Então, ela vai ter sépala, vai ter o receptáculo, que é onde está encaixado o ovário, no caso, se ela for uma flor feminina ou hermafrodita. Aqui, no ovário, vai ter essa estrutura que a gente visualiza em cima, que é o estilete e o estigma. Aqui, se ela for masculina ou hermafrodita, ela vai ter o filete e a antera. Aqui na antera é produzido o grão de pólen, que vai estar com o anterozoide. E esse grão de pólen vai grudar aqui no estigma, porque o estigma tem um mucuzinho grudento, que é justamente com essa intenção. Se o grão de pólen vier, fique preso lá nele. E quando esse grão de pólen vem, ele se abre e o anterozoide começa a descer por esse canalzinho aqui, até chegar no ovário. E é lá no ovário da planta que vai estar a osfera que ele vai fecundar. E é essa a estrutura básica, tá? Dessas flores. E o que é que acontece? Essa flor, ela é colorida, pra chamar atenção, e ela também, né, as plantas são espertas. Elas produzem o néctar, justamente pra atrair o agente polinizador. No caso das briófitas e as pteridófitas, quem levava aquele anterozoide era a água. No caso das diminospermas, era o vento. Aqui no caso das angiospermas, elas precisam dos agentes polinizadores, que podem ser os insetos de uma forma geral. Também pode ser o caso do beija-flor, também vai funcionar. Os pássaros também podem funcionar como agentes polinizadores. O que é que vai acontecer? Esse néctar que a flor produz, ele tem um cheiro muito característico, que é muito atrativo pra esses agentes polinizadores. Então ele vai lá atrás do néctar, que vai servir de alimento pra ele. Só que pra ele conseguir encontrar o néctar, ele vai se sujar no grão de pólen. Ou então ele pode estar trazendo o grão de pólen de uma outra planta pra aquela estrutura feminina. E nesse processo ele vai dispersando esse grão de pólen entre as flores. Esse é o trabalho dele, né? Não é porque ele quer, ele não tá pensando em ajudar a flor. Ele tá querendo o néctar que ela tá produzindo. Mas isso acaba ajudando a flor a se reproduzir. Aí vocês podem pensar, poxa, Pró, mas não tem flor que tem os dois tipos de estrutura? Ela não precisa do agente polinizador. Ela sozinha pode fazer a sua fecundação. Até pode, mas pra planta não é interessante ela fazer a autofecundação. Ela fecundar a sua osfera com o seu anterozoide. O que é interessante pra todos os seres vivos é que haja variabilidade genética, né? Que tenham características diferentes. E se ela faz a autofecundação, ela vai gerar sementes que tem as características iguais a dela. Então pra ela não é interessante isso. Ela gosta de ter variabilidade. Até porque, gente, no caso das plantas especificamente, se a gente tem um monte de plantas só fazendo autofecundação, né? Só utilizando os seus próprios anterozoides pra fecundar suas osferas, vai chegar o momento que eu vou ter um monte de plantas que são iguais geneticamente. E se tiver alguma praga que aquela planta não é resistente, todas ali naquele lugar vão morrer. E aquela espada pode inclusive sumir. Então por isso que é interessante pra todos os seres vivos que têm essa variabilidade genética. Inclusive, tem plantas que desenvolveram uma estratégia que elas não produzem o grão de pólen ao mesmo tempo que a estrutura reprodutiva feminina está bem desenvolvida. Então elas produzem em tempos diferentes. Numa época ela só produz a osfera, né? Que é a célula reprodutiva feminina. Em outra época ela produz o grão de pólen pra evitar esse processo de autofecundação. Depois que essa flor é fecundada, chegou lá o grão de pólen, o anterozoide encontrou a osfera e fecundou, aí essa flor vai virar uma outra coisa. A flor vai se transformar num fruto. Quando a gente come o fruto, a gente tá comendo o ovário da planta, gente. É exatamente isso que acontece. Quando a flor é fecundada, as pétalas caem, o ovário ele inche, ele cresce e a semente é formada lá dentro dele. Ele desenvolve uma outra estrutura pra proteger essa semente, que é a parte do fruto que a gente come, na parte suculenta do fruto. E isso é o que a gente chama de pericarpo. A parte suculenta do fruto, o pericarpo, ele é dividido em três partes. O epicarpo, que é a parte da casca, da fruta. O mesocarpo, que é a parte que geralmente é mais suculenta. E o endocarpo, que é a parte que vai estar grudadinha aqui na semente. E aqui dentro da semente, o que é que tem? Vai ter o endosperma, o embrião e o tegumento. Esse endosperma vai servir de alimento pro embriãozinho, que é a plantinha nova, que tá lá dentro dessa semente, até ela cair em algum lugar e ser germinada. Então, todo fruto que a gente come, um dia ele já foi flor. E eu acho que muitos de vocês não devem saber disso, né? Então, todo fruto que a gente come hoje, ele foi flor algum outro dia. Agora, uma coisa interessante pra gente conversar aqui. Em muitos lugares do mundo, as abelhas, que são os principais agentes polinizadores, elas estão desaparecendo. E isso afeta muito a nossa vida. Porque se eu não tenho agente polinizador, eu também não vou ter o fruto, né? E não vou ter o alimento. Então, isso a gente precisa repensar. E por que elas estão sumindo? Principalmente por causa dos produtos utilizados na indústria agrícola, os defensores agrícolas, os pesticidas. Eles estão matando essas abelhas. E já existem no mundo, em alguns lugares do mundo, que tem essa deficiência de ter abelhas como agentes polinizadores. E eles desenvolveram uma nova profissão. Que eles pagam pessoas pra ficarem o dia todo lá nas plantações, passando um pincel lá numa planta pra pegar o grão de pólen e colocando na outra. Só pra vocês verem o que a gente já tá fazendo com o nosso meio ambiente. Vai chegar uma hora que... Vai chegar uma hora não, né? Nós já estamos sendo prejudicados por isso. A gente tem que repensar por isso. Que o ideal é a gente investir nos produtos orgânicos. Hoje eles ainda são muito caros, né? Porque o processo é mais caro mesmo. Mas, sempre que possível, a gente tem que preferir esses produtos orgânicos. E uma opção mais barata é cultivar em casa mesmo. A gente pode cultivar em casa esses produtos. A gente vai ter um alimento fresco ali. A gente vai saber da procedência. A gente vai saber que não tem nenhum defensor agrícola, nenhum pesticida ali. E não vai fazer mal pra gente. Então, já fica essa dica aí pra vocês. E sobre fruto, a gente vai falar um pouquinho aqui. Porque tem uma grande confusão aí entre fruto, fruta e pseudofruto. Então, prestem atenção nesse vídeo que ele vai esclarecer o que são essas três coisas. Se são a mesma coisa, se não são. Então, fiquem ligados aí. Opa, e aí? Que tal se inscrever no canal, compartilhar com a galera e dar um joinha nesse vídeo? Vai ajudar bastante e a gente agradece. Agora sim, o nosso vídeo de hoje é sobre fruto. E pra começar, eu já vou fazer uma pergunta de cara. Qual a diferença entre fruta e fruto? Enquanto você pensa, roda a vinheta. Fruta é o termo que se usa popularmente para frutos doces e comestíveis, como abacaxi, banana, pêssego e maçã. E fruto é o termo botânico aplicado ao órgão vegetal que tem função de proteger e dispersar sementes, como pepino, melancia e pimenta. Assim como a flor, o fruto é uma estrutura presente somente nas angiospermas. Na natureza, encontramos diferentes tipos de frutos e eles são resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Em alguns, pode haver algumas estruturas anexadas. Os frutos quase sempre envolvem a semente com o objetivo de protegê-la, mas, na biologia sempre temos as exceções, alguns frutos se desenvolvem sem as sementes. Frutos sem sementes são chamados de partenocárpicos, como a banana. Essa comprada no mercado, por exemplo, ou, me diz aí, você já viu caroço em banana? Todo fruto é formado pelo pericarpo e pela semente, ou sementes. O pericarpo se forma a partir do ovário e as sementes surgem dos óvulos fecundados. O pericarpo possui três camadas. O epicarpo é a camada mais externa do fruto. O mesocarpo é a camada do meio, normalmente a parte mais desenvolvida do fruto. E o endocarpo é a parte mais interna, que pode revestir a semente. A classificação dos frutos é variável. Ela pode ser múltiplos, quando se formam a partir de uma inflorescência, como o abacaxi, a mora e o figo. Agregados são aqueles que se formam a partir do desenvolvimento de vários carpelos, separados de uma única flor. O morango e a framboesa. E simples, esse tipo de fruto é formado pelo carpelo de uma única flor, sendo o tipo de fruto mais comum. Os frutos simples podem ser classificados em Carnosos, que são macios e suculentos quando maduros, como goiaba, cereja, kiwi, tomate e melancia. Secos indecentes, que são secos e lenhosos quando maduros, e se abrem para liberar a semente, como a vagem de feijão e ervilha. E secos indecentes, também são secos e lenhosos quando maduros, mas não se abrem para liberar a semente. O arroz e o girassol são bons exemplos. Por curiosidade, eu vou destacar alguns frutos que usam estratégias para a dispersão da semente. Pega-pega, carrapicho ou amorosos, eles se grudam nos pelos de animais. O dente de leão, que é carregado pelo vento facilmente. E frutos como a pitanga e a goiaba, que oferecem uma polpa nutritiva e suculenta. Quando ingerida por certos animais, a semente é dispersada junto com as fezes pelo ambiente. E para a gente finalizar, vale lembrar que o desenvolvimento das angiospermas se deve em boa parte ao fruto, pois ele protege a semente e facilita a sua dispersão pelos ambientes, permitindo a conquista de novos territórios. Então, vamos para o desafio. Qual desses frutos não é brasileiro? A goiaba, jabuticaba ou coco? Música Ficou lançado esse desafio para vocês. Eu quero que vocês me contem aqui no chat. Qual fruto desses que ele falou? A goiaba, jabuticaba ou coco, que não é um fruto brasileiro? Quero saber se vocês vão descobrir aí, tá? Vamos lá. Então, gente, de uma forma geral. Fruta. A gente costuma chamar aquelas frutas que são suculentas, que a gente consome no nosso dia a dia. Fruto é qualquer estrutura que se desenvolveu a partir do ovário e está ali protegendo a semente. Então, a vagem, por exemplo, onde pode estar inserida o feijão, a ervilha, a lentilha, é o fruto daquela planta. Mas não é uma fruta, porque a gente não vai comer, ela não tem a parte suculenta. A gente até come, mas a gente não tem aquela parte suculenta, né? Do pericarpo desenvolvido. E o que é um pseudofruto? Um pseudofruto é um fruto que ele não se desenvolveu a partir do ovário ou a partir de um único ovário. Um exemplo clássico disso é o caso do caju. A parte suculenta que a gente come e a gente acha que é a fruta, né? O fruto não é. O fruto é a própria castanha. É dentro da... É a castanha que é o fruto. E o caju, ele é o pseudofruto, né? Então, isso que é um pseudofruto. É um falso fruto. Então, vamos lá prosseguir aqui nos nossos estudos. Então, a flor, ela é a estrutura reprodutiva. Quando ela é fecundada, ela forma o fruto. Ela produz o néctar pra atrair o agente polinizador. Mas depois que o fruto tá formado, ela precisa liberar essa semente. Porque é dentro da semente que tá o embriãozinho, né? Que vai gerar a nova planta. E como é que ela faz isso? O próprio fruto já é uma estratégia da planta. O fruto é carnoso justamente pra chamar a atenção dos animais. Pra irem lá se alimentar dele. E quando os animais vão lá se alimentar dele, eles podem comer só o pericarpo, que é a parte carnuda, liberar a semente lá no chão. Ou então, eles comem tudo e nas fezes desses animais, eles acabam liberando essa semente. Então, o fruto também é uma estratégia da planta pra ela dispersar essas sementes dela. E os principais agentes de espessores são os pássaros, pequenos mamíferos. Todos esses aí conseguem ajudar as plantas nesse processo. Vamos lá pra comparação entre os gimnospermas e angiospermas, que foi o que a gente estudou hoje. Então, a geração que é dominante nas gimnospermas é o esporófito. Nas angiospermas também o esporófito é a fase dominante. As duas têm vasos condutores. As duas são chamadas de faneroga, mas justamente porque elas apresentam semente. E angiosperma tem fruto, gimnosperma não. E a gente poderia até acrescentar uma outra coluna aí. As angiospermas têm flores e as gimnospermas não. Agora a gente vai pra atividade que eu sei que é a hora que vocês mais gostam e do outro lado. E pra isso, pra acessar essa atividade, podem clicar nesse QR Code que tá aí na tela. Clicar não, né? Podem apontar a câmera do celular de vocês ou dos seus pais, dos responsáveis, pra esse QR Code que tá aí na tela. Ou então clicar no link que vai tá na descrição do vídeo que vocês vão acessar essa atividade. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que tá essa atividade. Quando vocês acessarem, vocês vão ser encaminhados pra essa página aqui. Pode colocar o nome de vocês. Clique em começar. E aqui clique em começar de novo. O que é que vocês vão encontrar? A estrutura de uma flor. Aqui tem os nomes de cada uma. Das partezinhas dessa flor. E a tarefa de vocês é conectar esse nomezinho à parte que tá indicada. Por exemplo, aqui eu tenho, indicando esse fiozinho daqui. Ah, eu acho que é a sépala. Aqui. Vamos lá, botei. Ah, aqui eu tenho essa partezinha aqui de cima. Eu acho que é o ovário. Aqui, a antera. Ah, eu acho que essa parte colorida é antera. Aqui eu tenho o estilete. Eu acho que o estilete é essa partezinha aqui de cima. O pedúnculo da flor. Eu acho que o pedúnculo é essa partezinha aqui do meio que tá conectando. O estigma. Ah, eu acho que o estigma é isso aqui, ó. Essa partezinha que tá mais grossinha aqui na flor. O filete eu acho que é esse. Essa parte verde da planta. E eu acho que a pétala é essa partezinha daqui. Vamos lá. Será que eu acertei? É só clicar em enviar respostas. Vamos ver. Gente, eu errei tudo. Mas eu sei que vocês aí prestaram atenção na aula e vão conseguir identificar cada uma das partezinhas dessa flor, né? Então, eu quero que vocês participem muito. Porque eu quero ver quem vai ser o aluno da rede que vai ficar em primeiro lugar aqui no ranking, tá? É só vocês clicarem aqui em tabela de classificação que vocês conseguem ver quem tá em primeiro lugar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se divirtam aí com o joguinho que eu preparei pra vocês. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Mas vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Aproveitem pra tirar dúvidas. Saber dos colegas quanto que eles acertaram. Qual é a posição que cada um tá lá naquele ranking. Eu vou morrer de saudade de vocês. Mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, eu aguardo vocês até lá. Tá, gente? Então, tchau, tchau. E até a próxima aula.